Salve meus amigos, salve primarada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Já vou pedindo para você que está vendo esse vídeo agora Sentar o dedo no like aí Para estar ajudando o nosso canal a ser divulgado Se está vendo esse vídeo agora, assistindo agora, nesse momento Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar aquelas notificações, ativar o sininho Que está sempre recebendo os vídeos novos aqui do nosso canal de motovlog E vlogs também, Sambuco FZ Bom, e o vídeo de hoje É um tema bastante polêmico, isso mesmo, tema bastante polêmico Por exemplo, vocês sabem Que logo, logo vou estar com a filha aí O primeiro filho, que é uma menina E já vem logo a enquete aí De várias pessoas falando Basicamente que eu tenho que fazer o que? Vender a moto, isso mesmo Muita gente falando para mim vender a moto Muita gente falando para mim vender a moto E comprar E comprar não E dar de entrada Em um carro Aí o negócio pega, hein Já pensou se eu vender minha motinha? O plano não é esse, né O meu foco não é vender a moto Mas tem gente querendo que eu venda a moto Até mesmo minha esposa está falando para mim vender a moto Muita gente querendo que eu venda ela Mas, cara, é complicado Quem anda para cima e para baixo Igual eu Igual muitos hoje em dia Muitos motoqueiros aí Muitos motoboys Que estão na mesma realidade que eu Que tem apenas uma moto Se por acaso Se eu vender minha moto Para comprar um carro Como é que eu vou manter esse carro? Daria para comprar Vender a moto E dar a entrada Ou então comprar um carrinho básico Usado Daria sim para vender E comprar outro Mas Se eu fizesse isso Se eu fizer isso Manter um carro É comparado Eu comprar uma moto De 600 cilindrada Agora E andar nela Para cima e para baixo Direto Sem ter condição De manter a moto Isso é complicado Por isso que a gente tem que ter Bastante cautela Nesse momento Porque se eu for comprar Se eu for comprar Outra moto Uma moto grande Uma E600 Eu não iria sair Andando nela Direto Todo dia Teria que ser Um revezamento Teria que ter uma moto menor No mesmo caso É Eu vender minha moto E comprar um carro Eu teria que ter uma moto menor De menor cilindrada Ou Basicamente isso Para eu poder Estar trampando Indo e voltando Para o trampo Com a moto E logo em seguida Utilizar o carro Só para algumas ocasiões Especiais Porque é assim Quem não tem muita condição Tem que fazer vários Vários sacrifícios Quase não sei o nome Vários sacrifícios Porque eu estou Andando aqui rápido E o vento atrapalha Também né Existem vários sacrifícios Se eu for fazer isso Uma Tem as vantagens Tem as desvantagens Mas eu não vou vender Minha moto O plano O meu plano mesmo É de Quando for vender Essa moto Pegar outra moto maior E não pegar um carro Se tudo der certo A gente está batalhando Diariamente Para isso Ele está saindo agora De São Pedro Vai entrar agora No asfalto BR Então é isso aí Muita gente querendo Que eu venda a moto Eu não vou vender Minha motinha Tão cedo Eu vou vender Minha moto Eu espero que esse vídeo Vá para o ar No canal Estou tendo um problemazinho Com a câmera Que ela está tipo que Como que eu falo Para ver isso Corrompendo os vídeos Eu aperto para gravar Grava Mas na hora de passar Para o celular Está corrompido Todos os vídeos E aí